Velho, eu juro que eu tentei ser o mais respeitoso do mundo quando fui falar de ARMYs e K-POPers aqui no meu canal. Até porque eu sei que infelizmente essa galerinha não sabe ouvir críticas e a qualquer momento eu poderia ser atacado. E é meus caros, as K-POPers estão me atacando e até mesmo me ameaçando. E eu vou expor isso aqui pra vocês porque eu não tenho medo. Fala povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Tio Zen e é um prazer ter vocês por aqui. Antes do vídeo começar, se inscreve aí no canal e me ajuda a chegar a 500 mil inscritos que a gente já tá quase lá. Dito isso, vamos pro vídeo. Recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre um comentário que uma ARMYs e K-POPers tinha feito lá no meu comentário no vídeo dos 7 minutos. Onde a mesma ela foi muito desrespeitosa comigo e também rebaixou a todos que gostavam dos 7 minutos. E no vídeo eu fui absurdamente respeitoso porque eu sei que infelizmente é uma parcela grande da comunidade que faz esse tipo de coisa. Mas que ainda assim tem a parte boa, a parte que não concorda com esse tipo de reação e esse tipo de pensamento. Então eu fui muito respeitoso. E por esse motivo, infelizmente a parte boa e respeitosa dessa comunidade de ARMYs e K-POPers acabam sendo associadas com essa parte ruim. Essa parte que sai xingando, saem cancelando e atacando tudo e todos. E meus amigos, mesmo tomando cuidado com as minhas palavras, mesmo sendo respeitoso, comigo não foi diferente. Vieram tentar me atacar. Fazia um baita tempo que eu não entrava no meu e-mail de contato. Esse e-mailzinho que aparece aí no final das minhas descrições pra parceria, pra algo profissional. Até porque atualmente só a galerinha da máfia russa aparece querendo me hackear no meu e-mail. Então eu só não entrava lá, porque obviamente eu não queria ser hackeado. Só que como fazia muito tempo que eu não entrava, eu decidi entrar. E o resultado? Um e-mail de uma garota no qual eu não vou revelar o nome. Até porque é um nome comum e eu não quero que vocês saiam por aí xingando e atacando a garota. Porque eu nem sei se realmente é a garota ou não, eu não sei. Onde o título do e-mail tava lá. Sobre o vídeo de K-POP. E pra ser bem sincero, eu já sabia que ia ser alguma ARMY ou K-POPer falando mal sobre o vídeo. Só que eu não achei que seria o que eu li. Basicamente o e-mail começa. Oiça, como uma ARMY há um pouco mais de dois anos, eu preciso de falar... De falar, velho. É de? Não sabe falar te. Tá bom. Mas enfim, tá. Eu preciso de falar algumas coisas pra você tomar vergonha na cara. E começar a cair na real que seu vídeo foi um escroto e desafiou todo o nosso grupo por achar que pode falar mal da gente. Sendo que tipo, what the fuck? Em nenhum momento de fato eu falei mal ou ataquei ou coisa do tipo. E disse que infelizmente tinha essa parte ruim e negativa assim como em qualquer comunidade de qualquer coisa. Onde as próprias ARMYs confessaram nos meus comentários que realmente e infelizmente essa parte ruim acontece e é verdade. E que quem está fazendo a coisa certa e legal tem que viver sabendo que tem essa parte ruim da comunidade e que infelizmente acaba manchando quem tá de boa, respeitando tudo e todas as demais culturas. Mas enfim, vamos continuar o e-mail. De fato, eu não tenho muito fundamento porque eu não entendo nada dessa comunidade de ARMY ou de K-pop. Mas a maneira que eu falei, de novo, não foi nem um pouco ofensiva. Pelo contrário, eu já vi muitos influenciadores usando palavras pesadas. Eu, pelo menos, em nenhum momento falei que X era melhor que Y. E essa garota falando, ai, os meus meninos são melhores que o bandinho de otaku. Já quebra um pouco o argumento aí de quem me mandou o e-mail, velho. Acho que quem tá sendo ofensivo não sou eu. E sério, se a garota que me mandou o e-mail ficou ofendidinha porque os 7 minutos ficou em cima do BTS. Desculpa, mas eu não tenho culpa nenhuma e tu tem que engolir essa, velho. Só tá parecendo que, na verdade, quem faz parte dessa bolha tá com inveja. Mas ok, vamos continuar. Depois dos seus vídeos, algumas amigas falaram sobre o seu vídeo e me mostrou todas as suas redes sociais. E eu tenho nojo de você e do seu preconceito com a gente. Não, garotinha fã do BTS, eu não tenho preconceito algum, velho. Muito pelo contrário. De novo, eu volto aqui a repetir, eu respeito a famésia imensa que vocês têm. Só que por sua vez, infelizmente, tem pessoas como você que tá me mandando esse e-mail dentro dela. Se você tem nojo de mim, de novo, aí é problema seu, não é meu. Acho que, mostrando aqui esse e-mail, acho que a única pessoa que tem nojo de alguém aqui sou eu de você, mano. Porque é muito zoado. Quero dizer que, a partir de hoje, você está sendo observado pela gente. E que qualquer coisinha que você fizer, a gente vai ir atrás de você. Já estamos no seu servidor, já estamos te observando em todas as redes sociais, inclusive nas suas lives. Nós vamos derrubar você. Mesmo que a gente fique muitos dias denunciando o seu vídeo e o seu canal. Porque você acha que pode falar dos nossos meninos e contra o que a gente segue e ficar por isso. Você tá muito enganado. Eu tô rindo, só que vocês estão vendo a gravidade das coisas aqui, velho. Quando a gente fala que tem uma parcela dessa comunidade que passou fanatismo e começou a ser, sei lá, lunático. Por querer defender cunhas e dentes. A gente não tá errado. Porque realmente é isso que tá acontecendo. Tá aí pra vocês a prova real. E infelizmente tem uma parcela dessa comunidade que não aceita nenhum tipo de crítica, velho. A garota que tá me ameaçando provavelmente deve ter uns 13 anos na cara. E tá me ameaçando porque eu falei do grupo que ela gosta. Tipo, what the fuck, velho. Toma vergonha na cara, velho. E sério, essa garota tá brava e pistola comigo porque alguém da fanbase dela foi desrespeitoso comigo. Sendo que eu não falei, eu fiz absolutamente nada. E quem começou a querer arrumar briguinha foi o pessoal da fanbase dela, saca? Eu só fiquei de boa e fiz um vídeo tranquilo. E eu não sei quantas pessoas estão com essa garota. Até porque ela falou nós e tal e não sei o que lá. Só que de qualquer forma é por isso que eu fico com medo do que elas podem fazer. Porque ficaram com raivinha de mim. E aí eu não quero que minhas contas sejam banidas igual aconteceu com o Orochi. Porque pra acontecer com o Orochi é porque, de verdade, elas têm um peso aí, velho. E por fim, o e-mail acaba com ela dizendo. Nós respeitamos sim essa culturazinha otaku. Mas nossos meninos são melhores e sempre vão ser. E fim. Ninguém mexe com a gente e se mexer vão se ver. Isso foi só um aviso. Não. Você e essa parcela que tá com você não respeita ninguém e nenhuma cultura. Desculpa falar isso pra você. E basicamente foi isso. Essa daqui é a prova que tem a parte merda da comunidade que não pode falar um A. Que já saem por aí xingando, atacando e ameaçando quem fala qualquer tipo de coisa. Mesmo comigo tentando ainda ver a parte boa, saca? Se eu fosse qualquer outro tipo de criador. Se eu fosse um criador mais ácido, um pouco mais bravo. Eu tenho certeza que eu falaria um monte de coisa ofensiva pra essa garota e pra essa fanbase negativa, saca? Só que eu acabaria generalizando as coisas. Só que eu ainda assim continuo tranquilo na minha. Porque eu sei que tem muita gente que tenta honrar de verdade essa comunidade. Que tenta fazer as coisas certas, que tentam respeitar os outros. Só que infelizmente essa parte negativa lá tá predominando. É pela parte positiva que eu prefiro ficar na minha e não ofender ninguém. Mas, sei lá. Se a parte positiva não começar a agir, infelizmente não vai ter como defender, sabe? Porque tá cada vez mais explícito o quão ruim é essa parte negativa da comunidade de K-pop. E eu acho que só depende não da gente que não faz parte dessa bolha melhorar as coisas, sabe? E sim quem tá dentro e quem faz parte da comunidade. Porque, real, tá ficando feio e tá ficando perigoso. Enfim, eu vou ficando por aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E também de me seguir nas minhas outras redes sociais. Como é o caso do Passarinho Azul, que eu posto um monte de besteira. Tem também o sitezinho roxo, que é a Twitch, onde eu faço algumas lives. E também o Instagram, que geralmente eu posto algumas fotos lá, meio zoadas. Enfim, eu acho que é isso. Ah tá, antes que eu me esqueça, entre também no meu servidor do Discord. Que é isso, eu já falei demais. Dito isso, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.